Olá, gente boa! Meus santos e minhas santas. Hoje, então, nós celebramos o quarto domingo da Páscoa e também, na igreja, celebramos esse dia mundial de oração, de orações pelas vocações. Assim, então, meus santos e minhas santas, esse quarto domingo da Páscoa, que nos apresenta o bom pastor, Jesus, que é o bom pastor, e ele, que é o profeta de Nazaré, o anunciador do reino de Deus, o Messias pobre, que se compromete também com, que se compadece dos pobres, Ele é o coração misericordioso em relação aos pecadores, o Senhor onipotente, que dá vida para que todos tenham vida e que tenham vida em plenitude. Por isso olhemos para Ele, ouçamos Sua voz, sigamos Seus passos. Deixemos-nos curar e cuidar por Ele, para que, seguindo também o Seu exemplo, sejamos capazes de amar e servir aqueles que Ele amou até o fim. Rezemos também para que não faltem as nossas comunidades, pastores humildes, bons e dedicados, autênticos seguidores do bom pastor. Por isso, recordemos uma coisa. Todo ser humano nasce dependente dos cuidados de alguém. Na medida em que ele cresce, ganha autonomia e passa também a cuidar de si. No entanto, essa autonomia não significa autossuficiência. Todo ser humano tem necessidade de pertença. Mesmo sendo adulto, ele busca pertencer a alguém, a algum grupo. E ele, então, busca confiar a alguém, porque sente não só a necessidade de ser cuidado, mas também de ser orientado a respeito da própria vida. Isso significa que todo ser humano é, de uma certa forma, uma ovelha conduzida por um pastor. Portanto, a pergunta que precisamos nos fazer é quem, de fato, tem sido o nosso pastor, o nosso cuidador, o nosso orientador. Até tempos atrás, instituições como família, escola, igreja, funcionavam como cuidadoras, como orientadoras. Mas, atualmente, essas instituições passam por dificuldades e, muitas vezes, uma crise profunda. E a grande maioria das pessoas também está, cada vez mais, sem referência, sem cuidado, sem orientação. O que faz com que, então, cada um siga o seu caminho e tente sobreviver como pode, neste mundo individualista e profundamente desorientado. A consequência disso é uma humanidade que vive como ovelhas sem pastor. Atingidas por uma profunda desorientação e, esta desorientação, leva muitos a se confiarem nas mãos erradas. Como que, nas mãos de lobos e não de pastores. Pior ainda, mãos de lobos disfarçadas de pastores. A esse respeito, por exemplo, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil afirma que nosso país está diante de duas ameaças que merecem atenção especial. A primeira é a manipulação religiosa protagonizada, evidentemente, por tantos, por alguns e, principalmente, por alguns políticos, como por, também, por alguns religiosos. Que coloca em prática um projeto de poder sem afinidade com os valores do Evangelho de Jesus Cristo. A segunda é a disseminação das fake news, que, através da mentira e também do ódio, falseia a realidade. Por que os falsos pastores conseguem arrebanhar muitos da democracia, arrebanhar muitos seguidores em nosso país e em nossas comunidades? Isso é porque somos um povo que tem preguiça, muitas vezes, de pensar. Porque substituímos a leitura de livros por propagandas televisivas vazias e por filmes e vídeos da internet. Porque nos deixamos arrastar pelas nossas emoções e não colocamos nossa razão para funcionar. Diz Jesus que as minhas ouveiras escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. O nosso desafio é identificar a voz de Jesus no meio do barulho e da correria da nossa vida moderna. Essa voz pode ser, então, encontrada em nossa consciência quando silenciamos. Ela também pode ser encontrada no evangelho de cada dia que a liturgia da nossa comunidade, da nossa igreja, nos propõe. Ao mesmo tempo, nós precisamos ser a voz de Jesus para inúmeras pessoas que estão desorientadas à nossa volta, especialmente crianças e adolescentes que sofrem abusos dentro de casa ou não têm quem os oriente no caminho da vida. Jovens que estão perdidos nas redes sociais seguindo youtubers ou influencers que os deixam ainda mais desorientados, tornando suas vidas vazias e sem sentido. Jesus disse a respeito das suas ovelhas Elas jamais se perderão e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Aqui, mais uma vez, é preciso deixar claro Embora todos nós queiramos ser livres e autônomos, acabamos por nos confiar às mãos de alguém. A questão, portanto, é saber às mãos de quem eu tenho me confiado. Quem me orienta quanto à vista afetiva e sexual, quanto à vida profissional e financeira, quanto ao lidar com as minhas emoções e com as minhas necessidades espirituais. Quem eu sigo nas redes sociais? O que as propostas dessas pessoas acrescentam à minha vida? Aquilo que eu vejo todos os dias nas redes sociais fortalecem a minha liberdade ou a torna frágil e incapaz de me ajudar a tomar decisões que sejam importantes para a minha vida? Nós somos livres para seguir e nos deixar orientar por quem quisermos. Não esqueçamos o que aconteceu com muitos judeus, por exemplo, na época de Paulo e de Barnabé que o apóstolo dizia era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitastes e vos considerais indignos da vida eterna, saber que vamos dirigir-nos aos pagãos. Jesus, nosso pastor, não exclui ninguém do seu rebanho. É a nossa resistência à sua palavra que provoca a nossa autoexclusão. Ele deseja saciar e a nossa fome e a sede e também nos conduzir às fontes de água da vida. Mas nós temos a liberdade de escolher continuar nos alimentando de conteúdos vazios nas redes sociais. Conteúdos que nos causam desnutrição intelectual, emocional e espiritual. Jesus deseja conduzir cada ovelha do seu rebanho ao Pai, que enxuga as lágrimas de todos os rostos. Mas muitos ainda preferem continuar se machucando e provocando então para si mesmo as situações que são de chorar e também de lamentar. E este domingo de Páscoa, então, este quarto domingo da Páscoa, chamado também de Domingo do Bom Pastor, traz presente o Senhor ressuscitado como pastor que, com carinho materno, cuida e conduz nossa vida para que ela seja fecunda, digna e feliz. Celebremos a Páscoa de Jesus que hoje acontece em todas as pessoas e comunidades que se empenham para que os pobres tenham dignidade, saúde, educação, emprego, moradia e lazer. Lembremos e rezemos também neste dia pelas vocações, pedindo que o Senhor continue chamando e enviando novos rostos e corações do Bom Pastor. E peçamos também, meu Pai, que me deu essas ovelhas é maior que todas, que todos, e ninguém pode arrancá-las da minha mão de Jesus. As mãos do Pai, que é maior que tudo que nos acontece, queremos confiar também hoje, em especial, às mães. Elas que são, na sua grande maioria, modelos de pastor, de cuidado, de orientação. Que se sintam cuidadas e orientadas pelo Pai. Pedimos ao Pai que sacie a fome e a sede de cada mãe e a conduza às fontes da água da vida, saciando sua sede de afeto, de cura, de amparo, de perdão e de regeneração. Enfim, pedimos ao Pai que enxugue as lágrimas dos olhos de toda mãe que chora devido à desorientação dos seus filhos, devido às feridas do seu relacionamento conjugal ou devido às injustiças deste mundo. Que toda mãe sinta-se no colo de Jesus, o bom pastor, nos braços do Pai, sanadas, cuidadas e guardadas para a vida eterna. Amém. Amém. E concluindo esse nosso momento de oração, me recolho imaginando Jesus que está ali, à frente daquele ex-cego e daquela comunidade, daquela multidão, e ali dos fariseus, e conta esta parábola. Peço aquilo que quero, ver a beleza do verdadeiro pastor, ser também como o ex-cego, que recebe seu convite, não como os fariseus que preferem permanecer na escuridão. E buscando tirar proveito, medito sobre as palavras de Jesus. Elas me apresentam dois modelos de homem para que eu possa ver a diferença entre o que dá a vida e o que dá a morte, escolhendo me deixar conduzir por Jesus que é o bom pastor. Um santo e abençoado domingo para todos e todas. Obrigado, minha mãe, obrigado a todas as mães. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.